Se você tá procurando os jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Como é que cês tão, galera? Eu espero que 100%. E é o seguinte, mano. Depois que a nova geração de consoles já lançou, é praticamente certo de que a gente vai ver bastante coisas relacionadas a isso aqui no canal, tá? Até porque, mano, a gente precisa ficar antenado sobre isso. E falando de atualizar notícias e ficar ligado nesse meio, hoje a gente vai falar bem rápido sobre a nova atualização do PlayStation 5 que foi listada com essa versão que você tá vendo aí na tela agora. A parte interessante é que essa atualização chegou com menos de 1GB de espaço. Então, digamos que não seja lá uma grande atualização, mas é o suficiente, né, pra corrigir muitos erros iniciais que o console teve recentemente. Esses erros incluem o bug da fila de downloads, né, dos jogos, onde a Sony tava até oferecendo uma solução meio alternativa de você reiniciar, né, ou restaurar o PlayStation 5 pras configurações de fábrica, tá? Bem como o barulho incômodo do console na hora de acelerar o cooler, como cê pode ver nesse vídeo aqui, onde um usuário relata isso. Bom, galera, por mais frustrante que isso seja por um lado, tá? Muitos proprietários do PlayStation 5 agora, com essa atualização, estão sendo aí corrigidos os erros citados, além, é claro, né, de uma melhoria no desempenho do mesmo. Outro problema que alguns aí estavam falando também é que o disco fica ali girando no console mesmo que você não tá jogando o respectivo jogo inserido, tá? A parte sensacional de tudo isso é saber que nos dias atuais a gente meio que vive numa era, digamos, moderna, né, mano? Afinal, tudo isso pode ser facilmente corrigido através de um software lançado online, pra que a empresa ali possa te oferecer mais tranquilidade e desempenho em ambas as gerações de consoles. A Sony deixou bem claro que novas atualizações vão chegar em breve pro seu novo console, tá? E que a empresa tá totalmente empenhada ali em deixar tudo nos conformes. Então é isso, jovens, passei rapidão só pra deixar vocês antenados sobre essa nova atualização do PlayStation 5. E, claro, né, todas as novidades de ambos os consoles da nova geração eu vou compartilhar aqui com vocês em breve, tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e só pra dar aquela recapitulada, tá? Não vai ter aquele bug de downloads na fila, tá? Nos seus downloads aí que você fizer, o videogame vai parar com aquele barulho, né, na ventoinha, quando precisar acelerar o cooler ali, além de vários outros fatores de desempenho. Belezeira? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.